E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bom? Eu tô bom e é o seguinte, hoje eu tô aqui pela 20ª vez pra começar mais um Rumo ao Estrelato. Pois é rapaziada, dessa vez eu não me aguentei, por que Nandão? Explica tudo, calma rapaziada, vamos lá. Bom, eu já fiz inúmeros Rumo ao Estrelato aqui neste canal, quem me acompanha... Ih rapaz, comecei a tocar meus meus vídeos, quase estourou aqui agora. Mas enfim, eu já fiz vários Rumo ao Estrelato nesse canal e nunca consegui aposentar um jogador. Isso é um defeito meu, eu sei disso, mas a questão é, a BMPs acabou de lançar um patch 100% atualizado, é ruim de encarar, entendeu? E mano, eu tô ansioso pra começar um Rumo ao Estrelato novo, eu quero de novo fazer essa história aqui com a minha cara, com a tatuagem. Enfim, eu quero virar um jogador de futebol, entendeu? Eu quero que o meu carinha seja um cara reconhecido no futebol brasileiro, se der no futebol da Europa, mas se não, já no Brasil já tá bom. É nada, não é que eu quero fazer um crack, irmão. E é o seguinte, rapaziada, recomendo... Não, não, eu peço pra vocês aqui, por favor, me dá esse voto de confiança. Vamos começar esse novo Rumo ao Estrelato. Se você quiser acompanhar, é muito bem-vindo. E você que não quiser acompanhar, não, Nandão, já acompanhou, se você parou. Mano, simplesmente não posso fazer nada, irmão. Fica a teu critério, que acompanhar, eu tô aqui postando todo santo dia a 1h da tarde, às 13h, tá bom? Vou postar sempre esse horário aqui, porque claro que pode mudar, dependendo se eu ver que a galera tá curtindo mais assistir outro horário. Vocês comentam também, se tem boca é pra comentar, tem dedo é pra digitar, então digita aí embaixo, fechou? Peço que se você estiver me vendo pela primeira vez, seja todo mundo muito bem-vindo aqui no canal. E hoje a gente dá início a essa nova série, mano, 2022, versão 2022 aqui do PES 2021. A, 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 qual engoliu a mosca? Sai daqui, a BMPES, mano, fez uma versão 2022 atualizada do eFootball pra gente jogar esse Rumo ao Estrelato. Então obrigado, BMPES, vamos que vamos, a volta de Nando Costa. Eu poderia continuar um Rumo Estrelato que eu tinha há 8 meses atrás, né, aquele que eu joguei no Vasco, no Londrina. Mas, mano, eu já perdi o save, atualizei, tava todo desatualizado. Então a gente começa uma parada do zero, uma nova história a começar. Tá, ao lado de quem? Ronaldo Fenomenou. Cês tá ligado que o Ronaldo Fenomenou comprou o Cruzeiro, né, não? Então prestem atenção, mano, é uma joia. A gente vai conhecer, cês vão conhecer, eu não, eu conheço, vocês ainda não. Cês vão conhecer aqui uma jovem promessa do futebol de Minas Gerais, uai, entendeu? Do Cruzeiro, cabuloso. Pois é, Ronaldo Fenomenou está revelando para o mundo uma nova joia no Cruzeiro. Nando Costa, cês conhecem esse nome? É meu nome. Bonito, igual eu, vou mostrar para vocês, vou apresentar ele para vocês agora. E, cara, peço que vocês, se gostou do vídeo, não esquece, irmãozão. Clica no like aí, comenta, mano, deixa um comentário. Não, não, eu vou acompanhar essa série todo santo dia, não para de postar. Depende de vocês, tá ligado? É só comentar aqui embaixo e é isso. Eu tenho que apresentar para vocês a lenda, o mon sagrado, o futuro mon sagrado, né? Ele ainda não é, ainda é um bostinha, né? Vamos ser sinceros. Então partiu, rapaziada, para o início do novo Rumo Estelado. Seja todo mundo bem-vindo à nova série do Nandão. Nando Costa, Rumo a Ser Uma Lenda. E, rapaziada, eu tenho que apresentar ele aqui para vocês. Eu sei que cês tão ansiosos, né? Cês viram a apresentação, ele chegando no Cruzeiro, o Ronaldão já mandando a letra. Mano, a gente é um jogador do Ronaldo Fenômeno, do Cruzeiro. E eu espero salvar o Cruzeiro. Eu devo muita coisa para o Cruzeiro, né? Sério, eu já prometi para a galera que me acompanha que torce para o Cruzeiro. Então, dessa vez, eu estou começando 100% focado em tirar o Cruzeiro cabuloso da Série B. E aí, quem sabe, tem uma carreira muito promissora, tanto no futebol brasileiro como no futebol europeu, beleza? Vou apresentar todas as estatísticas aqui, como é que é, como é que foi criado esse Nandulek. Mas a questão é que esse Nandulek aqui é o do passado. Esse, a BMPS deixou atualizadinho, certinho, do jeito que tem que ser para nós com 18 anos. Daquele jeitão, moleque bonito, moleque supimpa. Aí, eu estou com a câmera em cima, mas eu burro para caramba também. Aí, rapaziada, agora sim. Corta daquele jeito. Mano, antes da gente dar sequência ao nosso rumo a esse lado, só presta atenção no recadinho que eu tenho que dar para vocês rapidinho. Rapaziada, é o seguinte, antes da gente ir para o vídeo, eu quero apresentar para vocês aqui a nossa parceira do canal, para você que quer comprar jogos de Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5 aí, né? Que está um absurdo os jogos do Playstation 5 aqui. E também Xbox, claro. Todos os Xbox têm jogos aqui na loja. E é o seguinte, rapaziada. Os preços são muito, muito bons. Não é porque é parceiro nosso não, mas é porque realmente o preço é metade. Se você comparar com as outras lojas aí, os preços do, principalmente dos jogos de Playstation 5, Xbox, né? Os novos aí. Você vai ver que o preço está muito em conta aqui, ó. Tem também cartões da PSN, Xbox Live Gold. Tudo isso para você no primeiro link, no primeiro comentário fixado da nossa parceira N17 Games. Eu sou parceiro deles há anos, tá? A loja é nova, mas é do mesmo dono da Izag Games, né? Que para quem me acompanha há mais tempo aqui no canal, está ligado, já conhece. E, mano, como você pode ver aqui, eles ainda têm o PES 2021. Corre! Você que não comprou o PES 2021 para o Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, corre! Porque você está ligado que está acabando no mercado, né? Acho que todas as lojas já tiraram o PES 2021 de circulação. E a N17 Games tem aqui para vocês em, mano, em mídia digital, mano. Lembrando, todos os jogos são mídia digital, tá? Você recebe o mais rápido possível. Tem os lançamentos aqui, ó, o novo COD. Enfim, FIFA 22 também, para quem gosta, quem é FIFA aqui no canal, está aí, ó. FIFA 22, Playstation 4, Playstation 5. Tudo isso, mano, tudo isso. Pagamento no Pix, no boleto, no cartão de crédito, enfim. Pagamento da forma que você quiser, mano. E, rapaziada, na hora de você for finalizar a compra, na hora que você vai finalizar a sua compra, eu peço, por favor, não esquece desse detalhe. Você ainda ganha um desconto de colocar o meu cupom, tá? Não esquece, eu te apresentei a loja, né, irmão? Então, nada mais justo que você vir aqui, ó, está vendo aqui onde está o cupom? E digitar, é só fácil, mano. É só digitar o Nandulek aqui, meu nomezinho bacana. E clicar em aplicar e já era, você tem um cupom de desconto. E você vai estar me ajudando também, né? A rapaziada da loja vai saber que você veio pelo canal, fechou? N17 Games, pode confiar. Eu estou com eles há quatro, já há três a quatro anos, como eu falei, dos mesmos donos da Izag Games, fechou? Pode confiar, é nóis. Nandão garante pra vocês, você que não comprou o PES 2021, corre, irmão, que daqui a pouco vai acabar. Então, é isso mesmo, usa o cupom lá, esquece não. Valeu, é nóis. Depois desse recadinho, agora sim, agora vocês vão conhecer o Nandão. Nandão, como é que é você aí dentro do jogo? É eu mesmo, não sei se parece ainda, porque essa face minha, né, foi criada aqui há uns um ano, um ano e meio atrás, mais ou menos. Na época eu estava um pouco mais magro, um pouco mais novo, menos acabado, menos judiado pela vida, né, e menos cabeludo e menos barbudo. Aqui eu estou parecendo, na verdade, eu estou parecendo um mendigo. O ano começou agora, eu já estou todo arrebentado. Mas eu vou, vamos correr atrás, né. Rapaziada, vou apresentar pra vocês, seja bem-vindo aqui ao Nando Costa, a série desse menino prodígio. Joga-bola jogador, já como, os braços, cheio de tatuagem. Já pedi logo cheio de tatuagem, irmão, daquele jeitão. Eu que escolhi tatuagem por tatuagem, pra colocar aqui, porque eu sou esse de tatuagem na vida real, então, aqui, eu também quero, entendeu? 18 anos da base do Cruzeiro vai ser revelação pro mundo, se tudo der certo. Se não, não vai dar certo, né, vamos ver. Rapaziada, aqui está a aparência, esse é Nando Costa. Eu escolhi, mano, eu fiquei umas duas horas editando tudo certinho, do jeito que eu quero. Coloquei aqui a parte física, ó, todas as minhas características, só não o peso, porque se eu colocar o peso que eu tenho aqui, o boneco não anda, né. Hoje em dia eu estou um pouquinho obeso, então não dá pra me colocar meu peso, mas eu coloquei o peso que eu tinha, quando eu tinha exatamente 18 anos, né, que era mais ou menos 70, 75 quilos, eu não lembro muito bem, porque faz uns tempos já, né. E aqui a altura, mano, uma altura, eu já medi 1,79, 1,80, então eu sempre fico nessa dúvida aí, umas horas, tem hora que eu meço, eu ia falar, tem hora que eu mido, tem hora que eu mido, tem hora que eu meço, tô com 1,79, tem hora que eu tô com 1,80, eu vou deixar no 1,79, depois, né, porque tá com 18 anos, devia ser a altura que eu tinha com 18 anos. Eu não lembro, mas era mais ou menos. E, mano, eu deixei meia na canela, ciclonado, por quê? Não deu por que que a meia tá na canela, por que você não bota o meia no joelho? Porque eu, quando jogo bola na vida real, eu gosto assim. E esse personagem, eu não sei se vocês percebeu, além de ter minha cara, é inspirado em mim, se eu fosse um jogador de bola, um jogador de futebol, porque eu tentei ser um jogador de futebol na vida real, não dei certo, né, vocês podem ver que eu tô aqui gravando vídeo, então não dei certo, mas eu tentei, rapaziada, eu era até um bom atacante, tá? Jogava de atacante, aberto pelo lado esquerdo, e é exatamente a posição que a gente vai jogar aqui. E aí, mais pra frente, eu posso me adaptar como centroavante, como meia, enfim, vai depender como é que a série vai andando e vocês vão comentando, entendeu? Você está comigo, hashtag fechado com Nandão. Todo mundo nos comentários aqui, eu quero pelo menos mil comentário. Mil é demais, né? Ô, mano, comenta aí, hashtag fechado com Nandão. Tamo aí, rapaziada, tamo aí de uniforme, meia na canela, agora, caso vocês não curtam a meia na canela, vocês me avisam, tá, rapaziada, que eu posso estar tirando essa meia da canela. Número 14 nas costas, eu vou explicar pra vocês por que esse número 14, tá? Na verdade, aqui caiu pura coincidência, mas é um número que eu sempre, eu gosto muito do 9, sempre usava 9 nas escolinhas de futebol quando era criança, e a 7, porque eu gostava do Cristiano Ronaldo e gostava do Ronaldo. Pra mim, o maior ídolo que eu tenho é o Ronaldo Fenômeno, tá ligado? Mas a número 14 foi o primeiro número que eu vesti quando eu entrei pela primeira vez, eu tinha uns 8, uns 9, 10 anos numa escolinha de futebol, e eu fiquei vários anos usando, eu tinha um timezinho lá sub-8, sub-9, eu usava o número 14, então por muitos anos eu usei o número 14 nas costas, depois eu peguei o número 9, depois eu peguei o número 7, né? Quando eu já fiquei um pouquinho maior, já fiquei um pouquinho maior, aí eu já tinha o dom, o dom não, ah, já tinha o dom de jogar bola, né, mano? Era bom demais, rapaziada, você tinha que ver eu jogando, eu sou gordo hoje, mas eu era liso, leve e rápido, e matador, entendeu? Eu era matador, irmão. E aí depois eu peguei o número 9, peguei o número 7, mas o primeiro número que eu usei na minha infância, pela primeira vez quando eu pisei numa escolinha de futebol, foi o número 14. Então eu quero deixar pra vocês essa dúvida. Nando Costa, já comenta aqui, hein? Deve usar o número 14, o número 7 ou o número 9? Eu não sei qual que vai estar disponível no Cruzeiro, essa é verdade, eu também não sei ainda, vamos descobrir isso agora junto e vamos dar início ao nosso rumo ao estrelato aqui. Tô jogando no PC, tá? Com a galera da BMPs aí, quem quiser, procura a galera da BMPs, Pet Perfect, e é isso mesmo, pra cima. Se você é novo, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, não custa nada clicar no botão de se inscrever, né, meu irmãozão? É de grátis, não paga nada. E como eu falei, mano, quem tiver disposto a me acompanhar, vai ter vídeo todo dia, uma hora pra assistir. Quem não tiver, eu não posso fazer na, vou amarrar você na cadeira? Não vou, então, é isso mesmo, vamos que vamos pra cima, que aqui nós vai virar lenda. Bom, rapaziada, aqui é todas as informações que eu gosto de usar aqui, é todas as configurações da nossa série, né, eu gosto de mostrar tudo, desde o início, criando pra vocês verem depois a série em andamento, tá ligado? Frequência de transferência, eu vou deixar aí normal, transferências da primeira janela ativada, exibição do salário do atleta, eu posso colocar dele e receber por semana, ou a gente vê o valor que ele recebe por ano, é melhor por ano, a gente já sabe, divide por 12, fica top, né não? Então, nível, ah, meu parceiro, eu jogo isso aqui há milianos, então é lenda, né? Não tô falando que vai ser fácil, o começo, quem acompanha os começos do Rumo Estrela, tá ligado? É muito difícil, mano, o jogador começa um pé de rato danado, um rim pra caramba, mas vai dar certo, confia que vai dar bom, vou começar no Lenda, vou colocar 7 minutos, que é o tempo que eu acho que, é, eu simplesmente jogo, eu sempre jogo no 6, mas eu vou colocar no 7, porque o Rumo Estrela no começo é muito difícil, você conseguir jogar bem, você conseguir relar na bola, né, porque o jogador é ruim no começo, então, pra gente conseguir evoluir, precisa ter mais minutos em campo, vamos deixar em 7, a moeda, vamos deixar no real brasileiro, afinal, nós tá aqui nesse país lascado, e a moeda aqui é o real, então vamos de real, né, pra cima, bom, pelo menos aqui eu recebi real, virei youtuber, tô recebendo em dólar, tá melhor do que virar jogador, né não? Vamos lá, jogador original, jogador existente, jogador existente, rapaz, o homem tá aqui, já falei pra vocês, vai começar no Cruzeiro Cabuloso, por que o Cruzeiro, né não? Não, porque é um time de camisa, é um time que tem um projeto, que eu tô louco pra ver o que vai acontecer, daqui a alguns anos, com o Ronaldo Fenômeno no comando, e o maior ídolo que eu tenho no futebol, eu, eu, falo eu por mim, não fala por ninguém, não tô falando que ele é melhor que todo mundo, tá? Mas pra mim, o jogador mais, que mais brilhou meus olhos, de assistir quando eu era mais novo e tal, foi o Ronaldo Fenômeno, pra mim é o maior que eu vi, ele e o Cristiano Ronaldo, tá no mesmo, tá ligado? Eu gosto, mas assim, tá ligado? Vocês entendem, né? O meu gostinho pessoal, gosto muito do Ronaldo, gosto muito do Cristiano Ronaldo, pra mim os dois estão no mesmo nível ali, e Ronaldo foi o que mais me, mano, Ronaldo me deu vontade de jogar bola, quando eu vi o Ronaldo lá na Copa de 2002, e foi a primeira partida de futebol que eu assisti, o Ronaldo tava jogando, da Copa 2002, ele fez gol, e ali, me deu vontade de começar a jogar bola, eu tinha quatro, eu tinha quatro, eu tinha seis anos, sete, sei lá quantos anos eu tinha, mas eu tava ali que eu falei, mano, eu quero jogar bola, Ronaldão é meu ídolo, e ele jogou no meu time, mais pra frente, jogou no Corinthians, então, Ronaldo é o principal motivo de eu tá aqui, dando uma oportunidade, do Cruzeiro revelar essa lenda, que não, eu tô brincando, vamos com calma, pé no chão, galera do Cruzeiro, tamo junto, hein, vamos levantar o cabuloso aí, fechou? Vamos pra cima, tamo no Cruzeiro, rapaziada, por causa de Ronaldo Fenômeno, é lógico, não é não puxar saco do Ronaldo, só mesmo, vou puxar saco do Ronaldo, puxar saco de quem? Puxar saco do Jonathan Cafu? Eu não, vou puxar do, ah, ele aqui ó, Nando, que caiu bonito com o Manta, hein, o que vocês acham? Caiu bem ou não, família? Ixi, eu tenho que tirar esse negócio vermelho da minha webcam, tenho que colocar o azul, vou colocar azul pra vocês logo menos, começar com o Nando Costa, ok, a gente tá com um over de 72, pra quem acompanha aqui no futebol brasileiro, é baixo, porém, com a idade que a gente tem, 18 anos, é um bom over, tem um potencial de ser uma lenda no futuro, né, e esse over não fui eu que coloquei, a galera da BMPs que, que mexe com tudo isso, eles que criam, geram jogador e tá aí, então mano, só depende da gente se ele for um craque ou não, ah lá, pega a marra do maluco irmão, pega, pique de jogador caro, não tem pra ninguém parça, que isso, apresentação, tá conhecendo o vestiário agora, já foi apresentado o Ronaldo pros seus parceiros, e tamo aí rapaziada, ó, de terninho, cabelinho, né, cabelinho estilo, estilo sei lá o que, estilo andei de moto sem capacete, coisa mais linda, Nando Costa participou da coletiva, falou assim, ansiedade já toma conta de nós, logo antes do início da temporada, não, pera, não preciso dizer, estou pronto para me esforçar ao máximo, desde o início, e mostrar para o clube que a torcida somos capazes, é isso cruzeiro, vamos pra cima, vamos sair dessa série B irmão, larga essa série B, três anos nessa, nessa, nessa bagaceira, tudo respeita a galera da série B, mas, né, tem que estar lá em cima, agora com o Ronaldão não vai conseguir, Nantão, ainda é uma promessa, não tem espaço no time, não é não, vamos ver o calendário, como é que fica, o calendário é o seguinte, primeiro dia aqui, temos 23 dias de pré-temporada, e aí, temos um jogo contra o Vasco, da, mano, a gente já vai chegar, como? Os dois pés no peito, jogando Copa do Brasil, contra o Vasco, dois jogos, né, da segunda fase, e, vamos embora, vamos embora para cima do Vasco, tomara que eu entre em algum desses jogos, porque eu sou reserva do reserva do reserva, mas, se o treinador fizer uma boa temporada, nesses 23 dias, a gente pode, estar chamando a atenção, e estar entrando no jogo, fechou? E aí, depois vamos embora, depois tem campeonato brasileiro, aí, começa o bagulho, pega fuga, irmão, vamos embora para a pré-temporada, rapaziada, daquele jeitão, deixa eu ver o que mais, que eu posso mostrar para vocês, bom, temos duas mensagens, já chegamos com moral aqui, aquele momento do ano chegou, preciso saber qual número, você quer usar neste clube, durante a janela transferência, você pode escolher o número, então, vamos dar uma olhada, com aquele papo, que eu falei para vocês, número 14, eu acho que é assim, eu, bom, depois eu falo do número, vamos primeiro ler outra mensagem aqui, estou aqui para ajudar, o nosso empresário, rapaziada, posso negociar seu contrato, com o Cruzeiro, seu clube atual, nosso empresário é Ronaldo Fenomenou, viu, deixando bem clarinho, deixando bem claro para vocês, rapaziada, é o seguinte, sobre o número da camisa, vamos ver que número que a gente caiu, vamos vir agora, o número 7, o número 9, não estou disponível, o número 14, também não, a gente caiu com o número 32, tá, cara, eu, é, acho que para começo de temporada, vamos ficar com esse número, até abrir espaço em alguma numeração melhor, ali o número 10, imagina, número 7, ó, confesso para vocês que eu não conheço ninguém desse time do Cruzeiro aqui, viu, confesso que é um time bem meia-pouca, né, para a gente, até os Cruzeirenses sabem, nossa, mano, nossa senhora, o goleiro é bom, Rafael Cabral, é bom goleiro, tiraram o Fabião, então está precisando de um novo ídolo, quem sabe eu estou aqui para isso, camisa 32, irmão, vamos de 32, até abrir um número, se vocês quiserem, eu posso tentar a 14, agora a 9, a 10, a 11, a 7, aí eu já acho muita panca para o moleque que está subindo a base agora, entendeu, então acho que o momento é, jogar com a camisa 32 mesmo, e depois tentar uma 14, que é a camisa que eu curto, mas aí depois, quando a gente estiver bem grandão, a gente pode tentar uma 9, uma 7, fechou rapaziada, então no momento é a 32, vocês comentam aí, o que vocês acham, fechou, e eu acho que é isso aí mano, criei, falei bastante, conversei bastante, é hora da gente ir para o campo, e rapaziada, como de costume, o primeiro episódio, é só para apresentar, para deixar bem claro para vocês, o que vai acontecer, eu já avancei direto para a pré-temporada, já para o primeiro jogo, oficial da temporada, da Vasco da Gama, pela Copa do Brasil, e olha como é o destino, no meu outro rumo exato que eu fazia, eu virei jogador do Vasco da Gama mano, eu fui para o Vasco, e aqui o nosso início, vai ser exatamente contra o Vasco, então pode ser que seja coincidência, é coincidência né, então vamos para cima do Vascão, um time que eu tenho um carinho, mas hoje eu sou cruzeiro, então vamos para cima do Cruzeiro, opa, vamos para cima do Vasco, e é isso mano, poucas ideias, mas vai ficar para o próximo episódio, que esse primeiro episódio, é só de apresentação, amanhã, ou meio dia, ou uma hora da tarde mano, qual o melhor horário que você acha aí, que eu devo postar os vídeos, qual que você acha que é pancada mesmo, Nandão, posta meio dia, Nandão posta uma hora, comenta aí, fechou, que eu vou estar decidindo, o de hoje saiu uma hora da tarde, né, e, mas o horário oficial desse canal, sempre foi meio dia, vou tentar mudar, para uma hora, se não der certo, a gente coloca meio dia, vocês que escolhem, é bom também, que na hora do almoço, vocês estão almoçando e assistindo o vídeo né, não estão almoçando, olhando para a largatixa na parede, entendeu, estão almoçando, olhando na bunda da Renata Fan, não irmão, o moça vem no Nandão, que é mais bonito, fechou, é isso mesmo, tamo junto, vou ficando por aqui, amanhã, temos o segundo episódio, aí sim, a estreia contra o Cruzeiro, e, quem assistiu até o final, comenta a hashtag, a bunda da Renata Fan, só para mim saber, tamo junto, é nóis, você assistiu até essa parte, até o final, tamo junto, beijo do gordo, é isso, neste mesmo horário, neste mesmo canal amanhã, horário marcado, engasguei, falou, Tchau,